Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. O potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio, então, se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais riônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas O único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades.